É galera, foi difícil, mas eu votei no Bolsonaro Fala aí pessoal, beleza? Eu, nossa, tem deve ter uns dois anos, três anos que eu dei essa lei no Bolsonaro aqui no canal porque realmente eu não curto muito as ideias dele assim e tal e assim, tem muita gente falando, igual por exemplo o Lando Moura fez um vídeo falando que é a eleição mais fácil você escolher em quem vai votar, é a eleição mais fácil sabe, e eu votei para governador no Muzema, aqui em Minas Gerais 30 e para presidente no Bolsonaro 17 mas quando eu pus 17, apareceu a cara, Bolsonaro presidente, vice-general Mourão foi uma dificuldade de apertar confirma, sabe? Só que eu sabia que se eu apertasse 13, ia aparecer Haddad, vice-manuela, sabe? Então, assim, não dava para não votar no Bolsonaro, ao menos na minha concepção porque é uma coisa muito... por isso que eu falo que é difícil e para falar que é difícil, eu comparo com o governo de Minas porque no governo de Minas, por exemplo, eu votei 30, novo, do Zema, para governador e foi tão bom não precisar votar entre Anastasia, que era do PSDB e Pimentão, que era do PT, sabe? Não ter esses dois e ter uma terceira opção melhor aí você pode falar, não, mas aí nesse caso seria Haddad e Alckmin tudo bem, só que a terceira opção que é o Bolsonaro para presidente também não é lá aquelas coisas... Você viu, por exemplo, o Zema aqui em Minas ele tem um compromisso de não receber salário a equipe dele não receber salário enquanto as pessoas, o funcionário público não receber ele tem essa visão de que não é gastando mais que vai resolver crise financeira mas sim dar um enxugado no Estado que no fundo o Bolsonaro também tem então votar nele é um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil porque você vê um pouco mais de preparo nele ele é um cara administrador de empresas tem um grupo de empresas gigante ele conhece sobre a administração então não é um cara que nunca precisamente administrou quase que nada que é igual o caso do Bolsonaro e tal só que aí, se você for comparar Bolsonaro com Haddad sabe que fica muito difícil, sei lá, votar no Haddad é difícil demais, por isso que eu votei com o Bolsonaro, sabe primeira coisa, corrupção olha só, eu sei que o Bolsonaro, nossa, não é bonzão ele tem casos estranhos aí dele ele recebe auxílio moradia tendo caso no lugar isso não que seja corrupção mas isso não é... ele próprio reconhece você pode falar que é imoral, mas não é ilegal parece que estando dentro da lei está bom então assim, ele não é o cara, nossa, que perfeitão mas não tem um caso de corrupção contra ele do PT, a gente tem acusações contra Haddad a gente tem o PT total destruído no Lava Jato aí, sabe então, não precisa nem falar a chance de um governo do Bolsonaro ser mais corrupto que o governo do PT é mínima, porque o PT é praticamente o jeito de governar deles é mensalão, depois vem petrolão qual vai ser um novo método de conquistar a governança, sabe comprando mais e outra coisa, eu vejo que a chance do Bolsonaro conseguir quebrar o Brasil é muito menor do que a chance do PT conseguir quebrar o Brasil, sabe porque pelo menos ele vem apresentando a ideia de tentar dar um enxugado no Estado e ele não segue essa linha de que gastando mais vai acabar com crise financeira vai acabar com déficit tornando mais dinheiro, sabe ele não segue essa linha e é uma coisa que eu apoio aí você fala assim, tanto o PT quanto o Haddad o PT quanto o Bolsonaro usaram muito a ideia de não, vote em mim porque senão ele vai implantar o comunismo vote em mim porque senão ele vai implantar a ditadura aí você fica pensando assim pro Bolsonaro conseguir implantar uma ditadura ele não é tão simples não depende só dele, não depende só do governo dele ou ele teria que ter um apoio do Congresso ou ele ia ter que ter um apoio do Exército pra dar um golpe mesmo um golpe, um golpe, sabe então não depende só dele então assim, talvez tenha esse risco eu acho muito difícil só que ainda que aconteça tem uma dificuldade pra acontecer isso sabe, tem uma dificuldade por exemplo, ele passar um projeto de lei contra gays contra mulheres é difícil primeiro que ele pode tentar propor essa lei mas o Congresso vai ter que votar o Congresso pode ir contra ele sabe, então ele não tem tanto poder assim só que por exemplo, o PT pra ele montar de novo um sistemão cabuloso de corrupção não é tão difícil assim, sabe não é tão difícil assim então eu acho que o governo do Bolsonaro pode ser uma grande bosta uma bostonara bostonaria a bostonocracia pode ser uma grande bostonocracia mas o governo do PT tem mais chance de dar errado na minha opinião do que o próprio governo do Haddad e ainda que desculpa, o governo do PT tem mais chance de dar erro do que o governo do Bolsonaro e ainda que você fala que o Bolsonaro é fascista é nazista pra ele conseguir implantar essas ideias dele é muito mais difícil do que pro PT implantar uma cagalhada no país, sabe é muito mais difícil então não é tão nossa, é difícil votar no Bolsonaro dói no coração da gente pô, eu vou votar nesse cara mas é menos ruim votar nele do que votar no PT sabe então eu vim a dar esse depoimento talvez você não votou ainda eu tô postando esse vídeo bem cedo mas você pense um pouquinho aí no seu voto, sabe porque, sei lá eu acho que o PT deu, né beleza pessoal obrigado aí o que você gostou deixa o like compartilha esse vídeo nas redes sociais vão divulgar e eu sempre com crítico violento do Bolsonaro não consigo votar no PT falou abraço até a próxima tchau 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 tchau